Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje a conversa vai ser com o vereador Tônio Oliveira, do Podemos. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Matheus, sempre a satisfação estar aqui falando com todos que assistem a TV Câmara, esse canal da comunidade aqui de Santa Maria. Sempre é bom falar com você, nosso jornalista aqui da TV Câmara, muito inteligente. E é bom, sempre é bom essa oportunidade aqui de a gente poder levar um pouquinho mais do nosso trabalho para todo o santamariense. Vereador, o senhor foi eleito, o senhor faz parte dessa leva de renovação no Poder Legislativo, onde a Câmara teve uma enorme renovação nas eleições municipais de 2020. E o senhor foi um dos vereadores de primeiro mandato, que se elegeu pela primeira vez. Como o senhor avalia o seu primeiro ano, 2021, do seu mandato? O senhor que tem se demonstrado um vereador aguerrido, de oposição, que vai para o embate defendendo as bandeiras e as posições que o senhor acredita. Olha, Matheus, muito boa pergunta. Sabe que a gente, quando está nos bastidores, a gente tem uma, muitas vezes, a gente tem uma ideia diferente da política, né? Eu, como sou radialista já há quase 18 anos, eu já entendi um pouquinho da política, até por entrevistar muito. Eu entrevistei muitos políticos na minha vida já. Mas quando tu entra aqui dentro, por mais que tu saiba, muda um pouco, né? Aqui tu tem 21 vereadores, então tu tem votação, não é tudo. Às vezes a comunidade lá fora pensa que tu tem uma ideia e, como vereador, tu chega e faz, bota no papel e aceita. Não funciona assim, tu tem uma Câmara de Vereadores para votar, tu tem um Executivo para aceitar, né? E esse primeiro mandato, eu quero dizer assim que todos que estão, todos novatos principalmente, acredito até aqueles que são mais antigos na Câmara, esse ano de 2021 foi um aprendizado enorme para todos, né? Para vocês que trabalham no jornalismo, enfim, por causa que a gente viveu, estava vivendo uma pandemia, né? Que graças a Deus está chegando ao final. Mas uma pandemia onde vários problemas, várias questões vinha à tona. O uso de máscara, vacina, fecha, abre, enfim. E a gente, como parlamentar, a gente também, em muitas situações foi cobrado, muitas situações tivemos que votar, aceitar, não aceitar, enfim. Mas, no final, o que a gente levou tudo disso foi um ensinamento e um aprendizado, né? E a gente continuou trabalhando, né? Eu, no primeiro ano de mandato, a minha bandeira é saúde, né? Eu corro muito e brigo muito, não com profissionais da saúde, não com médico, não com enfermeiro, mas brigo muito para ter condições melhores de atendimento, ter menos espera na fila, ter mais exames, mais cirurgia, enfim. Essa é a minha luta e vou continuar lutando. Eu sempre digo que o Tônio Oliveira tem três bandeiras, que é saúde, agricultura familiar e obras, né? A questão toda que liga em infraestrutura, né? Infraestrutura, agricultura familiar e saúde, essas são minhas pautas. Não que a gente não resolva outras, mas essas são minhas pautas que obrigam muito. São as suas bandeiras principais. Vereador, o senhor recentemente mudou de partido, né? O senhor se elegeu pelo PSL, o Partido Social Liberal, e recentemente o senhor migrou para o Podemos. Queria saber qual foi a motivação dessa sua mudança. O senhor que sempre, mesmo estando num partido aliado ao governo municipal, que tem o Rodrigo Gudésimo como o vice-prefeito, né? O senhor sempre se posicionou, de forma geral, mais para a oposição do que para a situação. Isso foi talvez o principal motivo para o senhor mudar de partido? Qual foi a principal motivação? Matheus, o Rodrigo Gudésimo, vice-prefeito, é um baita cara, um baita gestor, assim como o prefeito, né? O Jorge Poço Bom. Mas eu tenho minhas ideologias, eu como vereador, eu sou um vereador que eu não vendo ilusões, né? Eu não vendo sonhos, eu trabalho com a realidade, né? E a realidade minha e do prefeito Jorge Poço Bom e do Rodrigo Gudésimo é outra minha realidade. A gente vê que falta muito nas nossas vilas, falta muito nos nossos bairros, falta muito nos nossos distritos. Enfim, falta bastante coisa na nossa gestão aqui. Não é só a gestão, Poço Bom e do Rodrigo, isso vem se arrastando de outras gestões também. E por isso que eu coloquei meu nome à disposição na política, porque eu vejo que em Santa Maria vem várias situações se arrastando ao longo do tempo. Quanto a troca de partido, não foi por causa do décimo e diz que eu sou oposição, não. Eu não sou oposição na situação, eu sou povo, eu sou do lado do povo, né? O meu mandato é direcionado pelo povo de Santa Maria, então nem situação e nem oposição. E quando eu troquei de partido, Matheus, se o PSL e o DEM não existem mais, né? Não existe mais. Se eu procurar lá no cartório eleitoral, tu vai ver que não existe PSL. Para a União Brasil, furo, né? Não existe PSL, não existe DEM, que se transformou em União Brasil. Só que a União Brasil não me elegeu, né? As ideologias da União Brasil é outra, né? Os que comandam a União Brasil em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não são os mesmos que comandavam o PSL. Então, juntando tudo isso aí, eu sempre tive um alinhamento bom, sempre tive, inclusive, muitas emendas que eu vou falar aqui, veio através aí do deputado Maurício Desedric, que é do Podemos agora, né? E eu com alinhamento com esse pessoal, tendo uma amizade com esse pessoal, confiando nesse pessoal, eu resolvi migrar para o Podemos, já que não existe mais o PSL, não existe mais o DEM. Então, eu me achei no direito de poder optar, né? Porque se eu fosse do PSL, se o PSL existisse, jamais eu trocaria, porque a janela seria só em março de 2024. Mas como o PSL que me elegeu não existe mais, eu achei por direito seguir uma nova etapa política junto com o Podemos. Então, é isso aí, explicado. Vereador, o senhor, em 2021, propôs vários projetos. Se não me engano, foram dez projetos que o senhor protocolou aqui na Câmara. Alguns foram arquivados. A gente destaca alguns aqui, por exemplo, o seu projeto que considera de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Comunitário Estação dos Ventos. Qual a importância desse status de utilidade pública para aquele local ali, vereador? Natheus, a importância é que lá tem uma comunidade carente, né? Uma comunidade onde, ao longo dos anos, se uniram várias pessoas, não vou lembrar o nome de todos agora, não vou, mas... Várias pessoas para fazer o bem. Tem lá uma sede, atende mais de 70 crianças lá nessa entidade. E não tinha... Eu vivia só de doações. Doações de empresários, doações físicas, enfim. E eu conhecendo o projeto, fui lá conhecer esse projeto, Estação dos Ventos, me apaixonei. Pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas que querem o bem daquela comunidade lá e arredores. Então, eu pensei, Matheus, por que não transformar em utilidade pública? E para muitos que estão em casa vão dizer, mas o que significa utilidade pública? Quando a gente se transforma em um projeto desse em utilidade pública, ele está apto a receber recursos. Recursos aqui de emendas impositivas dos vereadores, recursos municipais, recursos estaduais, federais, estão aptos. E aí, eles vão conseguir atender aquelas mais de 70 crianças e quem sabe muito mais outras lá naquela comunidade. Então, é de tantos projetos que a gente colocou nessa casa, o projeto da fome, das sobras limpas, que os restaurantes e mercados e fruteiras podem doar. Mas esse específico aí é um projeto que me orgulha muito e estou muito feliz por ter partido de mim, de toda a minha assessoria para a gente fazer, como tantos outros projetos nessa linha que são aprovados aqui na Câmara de Vereadores. Isso é um projeto muito bacana. E aí, quando a gente consegue aprovar um projeto desse, Matheus, a gente fica feliz por a gente ser vereador, para a gente poder atender essa demanda de comunidades pobres aqui de Santa Maria. Então, é um projeto que, como os outros, mas esse específico me deixou muito feliz. Um outro projeto seu, entre os que o senhor apresentou em 2021, autoriza o Poder Executivo a implantar o Centro de Referência de Atendimento aos Idosos e da Outras Providências, também relacionado, de certa forma, à saúde aos idosos. Explica um pouco mais essa matéria, vereador. Esse projeto ainda está circulando aqui na casa, está tramitando aqui na casa ainda. Eu acredito que vai passar. Mas esse é um projeto muito bacana, Matheus. Por quê? Porque a gente fala em criança, a gente fala em adulto, Mas a gente sabe que ainda, não só Santa Maria, mas o nosso país ainda está longe de valorizar os nossos idosos. Parece que quando chega lá 70, 80 anos, tu é esquecido. E esse vereador pensa que não. Quando chega 80, 70 anos, tu tem que valorizar mais ainda, Porque aquele idoso, ele passou a vida contribuindo a vida, trabalhando para o bem-estar, pagando impostos, pagando tributos, enfim. E aí, quando tu te aposenta com 70, 80 anos, tu merece ter uma condição melhor de vida, né? E esse projeto aí, ele vem a encontro disso, onde a gente vai ter um centro de referência, Que vai ter várias modalidades, pode ter psicólogo, pode ter natação, pode ter médico, pode ter, enfim, encontro de terceira idade, enfim. Vai ter vários segmentos dentro desse projeto aí, sendo, se passar e a Prefeitura implantar para também beneficiar os nossos idosos aqui em Santa Maria. Centro de idosos que já existe em alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul, né? Vereador, o senhor falou há pouco das emendas, né? Os vereadores, desde 2020, se eu não estou enganado, eles podem propor emendas impositivas, né? Que são aquelas que o Poder Executivo tem a obrigatoriedade de executar, senão o prefeito responde por não executar, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco das emendas, para que órgão o senhor destinou, né? Qual o valor total, enfim. Olha, Matheus, eu sempre digo, eu sempre falo, e tenho falado em tribuna, falo em redes sociais, que esse vereador, ele é muito, eu cobro bastante, eu fiscalizo bastante, né? Que eu brinco, eu grito, eu choro, eu estou lá sempre cobrando o Poder Executivo, às vezes me cobrando também. Mas não adianta tu fiscalizar, cobrar, até mesmo às vezes criticar, se tu também não busca resultado, se tu também não busca ajudar, né? Então, às vezes tem pessoas que, ah, critica, mas tu só reclama, porque tu só critica, porque tu só faz isso. Não, eu quero que essa pessoa também acompanhe o meu trabalho, para ver quantos projetos a gente faz, quantas famílias a gente atende, né? São centenas e centenas de famílias que a gente atendeu em um ano e quatro meses de mandato. Então, a gente é muito inserido dentro da comunidade. Além de tudo isso, a gente buscou muitos recursos para Santa Maria. Só para te ter uma ideia, Matheus e quem nos assiste em casa, em 2021, a gente buscou 100 mil para a Secretaria de Saúde de Santa Maria, 250 mil para a Secretaria de Esporte e Lazer, 250 mil para a Secretaria de Infraestrutura, 350 mil para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, 100 mil para o Hospital Regional, buscamos 300 mil para o Hospital Universitário de Santa Maria, a gente buscou também uma caminhoneta Hilux semi-blindada para a Brigada Militar, a gente buscou também dois carros novos para a IGP, que é o Instituto de Perícia, dois carros novos que atendem Santa Maria e toda a região central, isso só verbas que veio do governo do Estado e também do governo federal. Da Câmara dos Deputados, das emendas parlamentares. É, emendas parlamentares. Então, tudo isso somou aí mais de um milhão e meio que a gente trouxe só no ano passado. E aí, todas essas emendas, vêm as emendas impositivas, que a gente colocou nossas emendas impositivas no total de 400 mil, a gente colocou 81 mil reais na Casa de Saúde, 80 mil reais no pronto atendimento do Patronato UPA, 50 mil na Secretaria de Desenvolvimento Rural, para a compra de gazebos das feiras, né? 40 mil para a ESF Roberto Binato, né? Lá do Jockey Club, não é que falha a memória. 40 mil para o Banco de Alimentos, né? Para comprar cesta básica e distribuir. 36 mil para a Secretaria de Esporte e Lazer, para adquirir uma praça. 25 mil para a Defesa Civil, que é a compra de um drone, para ajudar a Defesa Civil, que vai ser muito importante. 20 mil para a Escola Antônio Francisco Lisboa, que atende, se não me falem a memória, atende crianças, atende especiais, enfim, é uma escola muito bacana. 10 mil reais para a PAE, para a compra de computadores. 10 mil para a Associação Amigos de Santa Maria, o Judô, para o esporte também. E 10 mil para a Guarda Municipal. Então, bem distribuído, nossas emendas impositivas, aqui em Santa Maria, todas essas emendas impositivas também, assim como as emendas estaduais e federais, foram em benefício do nosso povo. Então, a gente, Matheus, a gente gosta de salientar, que a gente reclama, que a gente critica, que a gente cobra, mas a gente busca resultados também. Agora, seria ruim, seria chato eu chegar aqui e dizer que a gente cobra executiva, a gente cobra tudo e não buscar resultados. Vereador, o senhor, esse ano, preside a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Como o senhor falou no início do programa, uma das suas bandeiras é a questão estrutural da cidade. E, recentemente, nas reuniões dessa comissão, a pauta tem sido dominada por falta de serviço e problemas estruturais na localidade conhecida como Babilônia e também a questão do sossego público, da falta de sossego público em alguns locais, algumas distribuidoras de bebidas durante a noite, à madrugada. O que a comissão está fazendo para tentar contribuir, claro, não depende só do parlamento, depende, de repente, muito mais do executivo, mas o que a comissão está fazendo para, junto com outros poderes, tentar ajudar a resolver esses problemas? Matheus, eu sempre digo que a gente também, a gente precisa... Eu, quando entrei na Câmara de Vereadores, são duas comissões que eu queria estar, que era a Comissão da Saúde, que eu estive o ano passado e estou esse ano novamente. E queria estar na Comissão de Políticas Públicas. O ano passado não consegui estar e esse ano, além de estar, sou o presidente dessa comissão, que para mim, sem dúvida nenhuma, a comissão, respeito todas as outras comissões, mas para mim a Comissão de Saúde e a Comissão de Políticas Públicas são a comissão mais importante que pode se ter porque tu mexe diretamente com a vida das pessoas, saúde e políticas públicas. E a gente está trabalhando muito ali os membros da Políticas Públicas, a gente começou com tudo. Essa questão da Babilônia, eu já estive lá dentro, se tu não esteve lá ainda, Matheus, um dia tu vá lá para você ver e aí você vai ver que a gente tem uma vida muito boa, porque lá as pessoas estão no meio do esgoto, no meio do barro, cachorro e criança com pulga, carrapato, é meio que desumano aquilo lá. Mas o que a gente precisa fazer? O vereador não tem a caneta para resolver. O prefeito precisa também de verbas. Não é pouco dinheiro que se gasta lá. Então a gente tem chamado, a gente fez até uma reunião agora no Políticas Públicas, onde a gente chamou todos os secretariados. A gente trouxe lá o secretário de saúde, secretário de obra, trouxe o secretário de assistência social, trouxemos agente de saúde, trouxemos habitação, trouxemos todos para a gente começar a conversar e entender o que se dá para fazer lá na Babilônia. Então quero dizer para ti, Matheus, e ouvintes que nos assistem, que a gente está trabalhando, que a gente está conversando, que a gente está avançando, mas que nem você disse, não depende só do parlamento. Depende de um monte de coisa para a gente poder resolver aquela questão da Babilônia lá, que assim como a Babilônia tem outras, tem outras aqui. A gente sabe que Santa Maria tem muitas invasões, a gente tem muitas áreas de APP em Santa Maria, então não é um trabalho fácil para o parlamento e para a Comissão de Políticas Públicas. Sei também que não é um trabalho fácil para a Secretaria de Habitação, para o próprio prefeito, mas a gente vai continuar, através da Comissão de Políticas Públicas, cobrando e buscando também resultado, e buscando também dar, tanto esse vereador como os outros que compõem a Comissão de Políticas Públicas, dando sugestões também para secretarias e para o Executivo do que a gente pode fazer lá na Babilônia. Sobre o sossego público, Matheus, é algo assim que é bem complexo a gente falar sobre isso. Inclusive, agora tem um projeto de lei do vereador Getúlio, que está colocando aí. Vamos ver, eu não estudei ainda bem o projeto, mas eu acredito que o projeto também vem a... daqui a pouco amenizar um pouco essa situação que está... É um projeto que proíbe durante um período a utilização de álcool em vias públicas. Isso, nas vias públicas. Então nós vamos ver, eu não estudei bem o projeto, vamos ver se realmente o projeto vem a favorecer que esse ambiente se melhore um pouco, essa questão de barulho, a questão de bebidas em vias públicas. Mas a gente sabe, né, Matheus, que essa questão não é uma questão de agora. Isso aí é muitos e muitos e muitos anos tem esse problema aí. E aí eu vejo também, Matheus, eu vejo que a gente... É complicado para quem mora ali e tem o barulho. Só que, Matheus, eu já fui jovem, né, tu ainda está naquela meia-idade, nem jovem, nem mais velho, mas a gente também precisa, em Santa Maria, Matheus, buscar também uma área de lazer, né, uma área para os nossos jovens, né. Se hoje tu dizer assim, olha, tem um local para o som automotivo, tem um local para o carro rebaixado, tem um local para a Velocross, tem um local para a Motocross, tem um local para encontro dessa galera, a gente não vai ter, não vamos ter só praça pública, né, ou avenidas, né. Então, nós também, dentro de tudo isso aí, nós precisamos também buscar soluções para buscar um local para esse jovem, porque o jovem também... A gente foi jovem, a gente quer se divertir, a gente quer estar num local tomando uma cervejinha com os amigos, confraternizando com os amigos, depois de uma semana de trabalho. Mas é lógico também que, nesse momento, nós precisamos entender que precisa também ter um sossego para aquelas pessoas que moram ao redor. Mas nossa obrigação, como político, também é olhar as duas partes, o jovem e quem está sendo incomodado pelo barulho. Vereador, estamos chegando ao final do programa, gostaríamos de agradecer mais uma vez pela sua presença e para o senhor abrir um pouco mais, né, do seu pensamento político, das ações do seu mandato. Muito obrigado. Matheus, eu quero te agradecer, né, agradecer você, agradecer todos os funcionários aqui, efetivo, os CCs aqui da Câmara de Vereadores, porque o que seria nós aqui, às vezes a comunidade, a comunidade entende assim, ah, tem um monte de gente para não fazer nada. Não, aqui todo mundo trabalha muito. E o que seria dos 21 vereadores se não tivesse vocês aqui, nos dando toda a assessoria. Então, quero deixar um abraço a ti, um abraço a todos os servidores efetivos e os não efetivos aqui da casa, que sempre, pelo menos comigo, sempre me tratam com respeito, com muito carinho. E dizer para a comunidade, dizer, Matheus, para a comunidade de Santa Maria, que esse vereador é incansável, né, não interessa se é manhã, tarde ou noite, calor ou chuva ou frio, eu estou sempre à disposição, né. Eu digo o seguinte, que se eu falar que eu trabalho 24 horas, eu vou estar mentindo aqui, né, porque a gente precisa dormir, né, Matheus? Mas eu digo que eu trabalho tranquilamente 15 horas por dia, sempre em benefício do povo, porque tu não pode assumir um compromisso de ser político e depois estar escondido. Então, esse vereador estará sempre à disposição da comunidade de Santa Maria. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Gostaríamos de agradecer também a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Ressaltamos que, por legislação e normativas municipais, tanto do Poder Executivo quanto aqui do Poder Legislativo, a utilização de máscaras foi flexibilizada. Então, a utilização de máscaras aqui na Câmara fica, e aqui nesse programa, especificamente no Retrato Público, fica a critério dos participantes. Siga acompanhando as nossas redes sociais, canal aberto 18.2 e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro R.